Olá a vocês que acompanham o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês um feitiço para assombrar os sonhos da pessoa amada, tá bom? Então, se você está distante dessa pessoa e quer fazer com que ela fique sonhando com você, tá bom? Todas as noites eu vou te ensinar esse feitiço agora, ou você mesmo que está com a pessoa e quer fazer essa pessoa ficar sonhando com você, tá bom? Se você ficar assombrando o sonho dele, eu vou te ensinar, pode fazer, tá bom? Para qualquer pessoa, tá? Qualquer tipo, o sexo, tá bom? Homem para homem, mulher para mulher ou casal. Vocês vão precisar de um pires, uma vela preta, tem que ser vela preta, um copinho ou uma taça, tem que ser novo, tá? Que eu estou usando um copinho americano que é baratinho, novo. Do lado de fora da sua casa, em uma sexta-feira, após as nove da noite, não pode ser feito na lua minguante, tá bom? Você vai colocar a vela no pires, vai acender, vai colocar o copo na frente da vela, vai fazer um furinho no seu dedo, tá? E vai derramar uma gotinha de sangue aqui, só a gotinha de sangue no copo. Não precisa colocar mais nada, é só a gotinha. E vai dizer três vezes, eu vou deixar escrito na descrição do vídeo, tá? Nessa hora, nessa noite, eu, fulana, vai falar seu nome, peço apelo aos espíritos vingadores, que pelo sangue derramado eu possa assombrar os sonhos de fulano, vai falar o nome da pessoa que você quer que sonhe com você, para todo ou sempre, que assim seja. Você vai repetir isso três vezes, tá bom? Vai deixar a vela acabar. Quando ela acabar, você vai pegar o resto da vela e o copo vai colocar no lixo, tá bom? Esse feitiço aqui, ele é muito poderoso, vai fazer com que a pessoa fique sonhando com você constantemente, tá bom? Você vai ficar assombrando os sonhos da pessoa amada. E também quero lembrar a vocês, tá bom? Que a gente está com o ritual coletivo, a cruz do sofrimento, tá? Que ele será entregue no cemitério. É um ritual coletivo com valor baixo, que a gente sempre põe aqui no canal, para ajudar as pessoas que não podem fazer um trabalho caro, tá bom? Então, se vocês querem participar do ritual da cruz do sofrimento, entre em contato pelo nosso WhatsApp, tá bom? Para você contratar esse trabalho coletivo. Então, espero que vocês gostaram dessa magia. Se inscreva no canal, deixe o like. Vocês deixando um like, tá, gente? Todo mundo que assiste o canal, deixa um like. Tá ajudando o nosso canal. Você que assiste o vídeo, deixe um comentário ali embaixo, tá bom? Para a gente. Fala um boa noite, tá? Não importa o comentário que você vai deixar ali. Mas deixe um comentário, tá? Para ajudar o nosso canal também, tá? Então, peço a vocês que deixem um comentário e deixem um like, tá? Até mais!